Eu não te escuto mais E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol, é pra lá que eu vou Aonde tem a sol, é pra lá que eu vou Aonde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol, é pra lá que eu vou A primeira...